E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui do RimaSolo HD. Se inscreva no canal, ative o sininho para saber todos os vídeos e todas as notificações. Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho. Bora lá reagir às batalhas, rapaziada. E espero que você entenda de verdade que o YouTube mudou as regras. Então deixe nos comentários, sugestões de batalhas para eu fazer reações aqui junto com vocês, fazer react. Bora lá. Tá ligado, você tem que entender, eu dizer que eu sou bom não é pra diminuir você. Tá ligado, meu parceiro, eu sempre faço o que eu prego. Não venha confundir minha autoestima com meu ego. Você tá nem fácil, porque aqui não é vacilação. Rimava no meu quarto sozinho com depressão. E agora, vocês vai ter que me escutar. Eu vou continuar o melhor enquanto ninguém derrubar. Prada maçomia, Prada maçomia. Com as suas palavras, gordão, você tem que ter cuidado. Porque o melhor se não se esforça, ele perde sempre por mais esforçado. E da hora que você rimava com depressão dentro do seu quarto, depois que você saiu com a rua, eu te amassei, você teve um infarto. Eu fui esforçado, não tive um infarto. O coração tá paralisado, petificado. Tá trancada a sete chave. Eu só sinto vontade de um dia lançar uma nave. Então tá louco, vai seu corre que a nave vai chegar. Mas meu parceiro, só autoestima, você também tem que saber dosar. Porque nesse mesmo jeito, aí você já deu brecha e mosca. Com a chave e lixa, nós abre esse coração de bosta. Tá só. Aí você vai ver, sentimento e disposição. Vai roubar meu coração, você é vacilão. Homem de lata, nunca vai ter o peito do leão. E agora você só aumentou a voz. Você não é o leão, nem o cara de lata, isso aqui não é o mágico de Oz. Então, fica suave porque a vida é meio torta. Você tá achando que é o Dorothy? Aê, nessa aí que você se fode. Tá ligado, parceiro? Nessa aqui eu me locomogo, tipo a Dorothy. Quando eu rimo, eu vou pro mundo novo. Você tá ligado? E o bagulho é muito louco. Eu te amassei, não foi com muito, foi com pouco. O conhecimento foi amassado no primeiro, o segundo é o acréscimo e o segundo tempo. Eu tô rimando alto, precisa a plateia pedir. Se você pedir sangue, eu vou arrancar todo o sangue desse MC. Ele vai arrancar o meu sangue. Demorou. Só que nessa daqui, no bang, a sua guima foi caô. Pode arrancar o meu sangue, seu animal. Injeta na tua veia pra você rimar igual. Eu seria idiota de rimar igual o Breno's. Pra eu rimar igual você, tenho que rimar menos. Amigo, sua cara é lavada. Você quer ser igual a mim, metade da minha caminhada. É metade da sua caminhada. Você falou até que a cara é lavada. Eu vou deter. Até porque minha rima não é besteira. Tô ganhando de lavada, sendo MC sujeira. Cala a boca, você é na MC sujeira. Você é MC decadente, tá na minha frente. Você tá no final da ladeira. Você tá ligado que os moleque aqui é zica. Meu verso é brasileiro, ele é sujeira. Porque eu sou inspirado no flow do Murica. Eu sou que eu passo a rima que é boa e visada. Eu tô no final da ladeira. Pertinho da linha de chegada. O Neo tá lá no começo. Sabe por que eu vou te explicar? Tô no começo, você passou. Tô aplaudindo o seu segundo lugar. Aplaudindo o segundo lugar, mas eu sou verdadeiro. É um ditado que é do brasileiro. Os últimos sempre serão os primeiros. Animal, na improvisada. Se um dia você já chegou lá, você teve que não queimar a sua largada. Os últimos serão os primeiros. Sem maldade é o proceder. Eu vou ser o primeiro a te matar. E vou ser o último a morrer. Eu sou cruel, não é do Trostez, é da Coronel. Mas venho na aldeia, te dê um coronel. Vou, 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 vou. Eu sou de mara, eu sou de mara. Vou, 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 vou. Esse é o cara que bava o Orochi. E esse é o cara que quer ficar de deboche. Mas não adianta porque não tem rima. Quando o Breno rima, certeza que ele eleva o clima. Você chupa o Orochi desde sempre. Onde chegou? Sem maldade que moram agora já me ouça. Tipo Orochi, eu vou causar seu fim. Se você abrir a boca vai sair mainstream, mainstream, mainstream. Bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Pichou, 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 pichou. Pichou, 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 pichou. Pichou, 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 pichou. Você tá ligado, mano, que agora desanima. Papa, pichou, pichou, para com os papos de Orochi. O cachorro do irmão é a buceta da sua prima. Aê! Ela tá ligado. Eu tô indo daqui de novo. Papo, segunda, sexta, sábado. Tô com o gostinho da buceta dela na minha boca. Enquanto então relaxa. Você tá ligado que o Mike te esculacha. Ele chega e se aprofunda. Você rima assim. Você tá com uma pulga na sua bunda. Não, não, não. 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 Não, não.